Curso de Desenho dos Irmãos do Largo Criadores de clássicos como Havaera de Pau Bonecricha, Pastor Meteorador Senhor Anisilo, Tony Roa E muitos outros incríveis personagens Já resolvemos compartilhar com vocês O nosso método de criação Você aprenderá de forma simples Rápida, divertida e sem frescura Até mesmo quem nunca desejou Com certeza vai aprender Além disso o curso também conta com Dezenas de páginas de estudos e referências De personagens que você pode baixar Ou imprimir, se você sempre quis Aprender a desenhar, mas não tinha Prazer pra cursos tradicionais de chatos Vem com nós que aqui é aprendizado E diversão na certa E nem mais, todo mundo Que comprar o curso vai receber pelo correio Um desenho original meu Então para a testa Clique no link na descrição do vídeo Ou na bio, ou arrasta pra garantir Já o seu curso Curso de Desenho dos Irmãos do Largo Estamos aqui de O Legado de Júpiter A gente sabe que diabo é isso? Não Nunca ouvi falar Nem imaginamos Eu fiquei sabendo que é um quadrinho De 2013 Do Mark Millar e o Frank Danta Casa do Capeta Artistas renomados de quadrinho E que o Netflix vai entrar no embalo De The Boys Da minha maravilhosa série de heróis Que tem porque é violento Para uma caceta Sangue, morte E deu pra perceber Que dá pra fazer série de herói adulta Coisa que a Marvel Comics Não sabe o que é Já viu, né? Não estou dizendo Que Marvel é ruim Ah, bom Então estou dizendo que Os fãs preferem gente morrendo E cabeças explodindo É Ketra! Tem até um desenho animado Da Amazon Prime Invencível Que é um desenho animado Violento O pessoal sempre fala Violento não Extremamente violento Também tem Fórmula 1 temporada 3 Chega de falar dessa Vamos lá ver Porque pega a fórmula nos carros Faz por isso Pega Pega E é realidade Séries de heróis violentas São as que eu mais gosto Como Deadpool no cinema Que tem sangue, tripe, morte E zoeira É animal Não sei se é o caso Do legado de Júpiter Porque eu nem imagino Que diabo que é O pouco que eu fiquei sabendo Que parece que eles são dois caras Um casal que cuida da terra E vamos passar o reinado Para os filhos Tipo Os filhos vocês vão cuidar da terra Parece que eu entendi É isso É tipo Qual Legado de Júpiter Ah meu Crianças Não usem drogas Então eu não sei qual é a pegada Fico aqui na expectativa Para que esteja muita morte Violenta e sangue O que é o que eu gosto Acho melhor assistir os primeiros Já que não sabemos Do que se trata Exato É estrela não? É uma ilha que quer esse poder? Olha lá Olha eu Olha eu Nossa maquiagem estranha É só isso? Não, não Ah bom Calme Ah é só os filhos Não é? O barbudo é ele Sim O filho é ele mesmo de novo? Não Meu Deus É você sem barba É isso aí Olha o que é Os kings O que é Interessante Olha aí Chloe Tudo o que você faz É uma reflexão Nesta família Olha lá Ela é modelo O moleque tem que ser o supernóvel A mulher tem força gigantesca Parece Vingis Jogando os carros Ah vi sangue hein Vi gente machucada Vi Vi bastante machucado Que já me deixa feliz Reflexe É Deus né Papai Noel Eu estou fazendo tudo que eu posso Para manter essa família De se descer A família de heróis Tá meio bicheira A peça de efeito Né Tá meio estranho Esse momento aqui Tá meio Meio tosco Os momentos Caramba Bem ótima Essa roupa Assim Vender boy Meio bicheira Mesmo É Sei não hein Caramba Parece que tem sangue Já me anima Não sei se eu posso fazer isso Mais Você faz o que certo Se alguém morre Você faz o que errado Se alguém morre Eu não sei não hein Tá achando meio tosco Então o que você faria Se você fosse o que chamasse as shots Calma Tá fazendo com os efeitos de série Da DC vagabunda Eu ia falar isso Caramba Ixi Maria Eu vou dizer que eu tenho um faro bom Pra coisa ruim Eu achei os efeitos Igual aquelas séries De flash Da DC Comics Superman e família Com os meninos gêmeos E não vi muita violência não Menos gêmeos Não vi sangue Eu tava machucado Aplausos Arrasou bonita Que pariu Tudo bem O visual pode ser legal The Boys também é bem colorido É uma série animal Achei o visual meio engraçado também Mas vendo o trailer Não me animou Absolutamente nada Se o primeiro trailer Não convenceu Tem coisa errada Torço pra que ele esteja errado Eu pensei a mesma coisa Eu achei que tava vendo A nova série da DC E é este o grande problema É lógico né Tamo vendo o trailer Mas a gente vê tanto o trailer E o sempre dá certo A real é que o trailer É sempre bom Geralmente E você vai ver O trailer já tá sem graça demais É tipo esses heróis aí Todo mundo pede pra gente Faça um curso de edição Que eu quero aprender Que eu quero fazer meu vídeo Colocar na internet Só que todo mundo complica E a gente finalmente Depois de 20 anos pedidos Tivemos um curso Simples A você aprender em um dia O teu vídeo Editar e colocar no YouTube Sem frescura No rabo Sim É com um software profissional Tá Não é essas porcaria não Você vai aprender tudo rapidinho Sem frescura Já vai colocar no YouTube Vai conhecer coisas Que ninguém sabe Ninguém explica De forma direta Sem perder tempo E na sua casa Sem tirar o bumbum Da cadeira Ó Esse curso lá É inspecional Você tirou o curso da cadeira Pode ser Clica no link E ó Tem uma promoção de lançamento Fica esperto E você vai aprender Com certeza Além de se divertir bastante Aqui não tem as coisinhas de palestra Powerpoint É um curso real Só que não é aquele curso Agora você vai clicar ali É um curso dinâmico Você presta atenção É curtinho Você ouve Você entende Tenho certeza Se você pegar o curso E entende Vendo um dia Amanhã você tá lançando Um vídeo bem editado No seu canal Um detalhe O Rodrigo não sabia Eu ensinei ele Então quer dizer Ele é meio você no curso Eu vou ensinando ele Você aprendeu Então por isso que é direto Vai aprendendo O que precisa pra editar Depois é só com você Alegria Se eu conseguir Você consegue E vai editar Até um partoba Nesse curso Link aqui Garanta o céu Irmãos Prologa o curso Mais missão Ei E aí Tchau, tchau!